Vem, desde a patrulha da madrugada, hein Santinho? Que coisa, hein? Tá aí, Santinho, meu abração, é minha participação e eu vivo de novo, ok? Beleza pura! Recomendação a todos em casa, tem falta de... ...mais, mais, Santinho, na coordenação do treinador de lágrima! Positivo! Positivo, Agenor, bem ouvidos, sem problemas de copiar! Positivo, Agenor, ótimo dia a vocês no Desapelha e todos os seus aí por Paraguatatua! Vamos prosseguir, o treinador de lágrima e vai agora em Paxaí! Pá, 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 sim, pá, 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 pá! Alô, Prade, aguenta a rua, um abraço, Prade! Recomendações aí, a torre Vanille, a palavra é sua, treinador de lágrima! Com certeza! Ok! Telefone de quem? Telefone de quem? Ah, eu tenho que ver aqui com o Prade, né, Prade? Me passa o telefone daquele colégio aí de Júlio e Míri que conserta o... Nossa, o Carlinho tá perguntando aqui no motorhome! O que, senhor Tio? É papapacita, papapapa? Filhinhas da vida, feito um guri que cê ganhou picolé por estar dentro da rodada, brindadão! O que acontece é o seguinte, senhor Tio, eu não conheço a pessoa lá de Júlio Vila, não, e mais a mais são 5 quilômetros daqui até lá, né? Eu não tenho muita ligação, a minha ligação é mais com o Florianópolis do Manal, né? Tá bom, senhor Tio, tá bom? O que acontece é o seguinte, estão querendo criar o trem mais rápido que o Brasil, o trem bala entre São Paulo e Rio, e eu vou ser o primeiro, hein? O nosso mais rápido atravessa o Brasil em segundos? E tem outra, a maior rede ferroviária existente no país atualmente, que é a rodada das ondas, né? Só assim, aqui, com os votos de muita saúde pra todo mundo, já tendo que não morreu ninguém, que acabou muito bem, que os que estavam gripados de acurado, estão tudo bem, começando a segunda etapa da vida, que a vida é a parte mais feliz, é sempre o segundo, não sei, pra começar com dois anos, com cinquenta, com cem, não querendo, né? Mas é começando a etapa mais feliz, outra coisa aqui, eu tô com a mulher biônica aqui em casa, ó, plantou o marcapasso com o fareirinho desgraçado de boa, rapaz, eu tenho tempo ruim agora, vou te jogar até tênis, vou me bater ali, né? Mas bate com mais força agora, tô aqui contigo, é papapapa 5, é o papapapa Itajaí, barrotas atlânticos feliz da vida, 322, Mapa H2, Econovember, Sorocaba, tarotado o gorge, muito bem ouvido, tá aqui, ok, traze? Traze, saúde, saúde, saúde. O Camila, você ouviu o traze aí? 7% de age, tá! Positivo. Cajão retorna para Campo Grande. Valeu, um abraço mais uma vez. Bom dia a ti e a Dona Agonier aí. Puxa vida, em vez em quando é o branco, em vez em quando é o branco para a Dona Evaneira. Um abraço. Vamos que vamos. Três das onze e saindo de Cajá e vai a Ribeiro Preto. Ô Leo, quero saber se você ficou, porque você vou te falar, rapaz. Até que Schaponetes correja a barbaridade. Papaios 2-0. Palavra é sua. Três das onze. Valeu Valter, um abraço. Um bom dia a vocês e o maldito do céu já está na Praia Rádio. Ô santo, eu chego? Quem está chegando forte? É, um dança-alça mais, que ficou bom dia. Agora, para o Miguel. Boa, Dr. Tom. Oi. O que é o Dança de Alta de Paraná? Qual é o indicativo do Mário? O Mário? O Mário é o Papa Parei 5, Paraná, Dinamarca, Dinamarca. Ela vingou o menor aluno da Goiaba. O Mário é o Dança de Alta de Paraná, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca e Dinamarca. Muito obrigado, um abraço, Mário, que é horrível, o Papa Rei, que é o Tchosa Tchosa. Agora, fui!